Quem prestou atenção em coletivas recentes do Abel Ferreira já entendeu que existe um detalhe no jogo do Estevão que faz ele ser o craque que é. Neste vídeo aqui, eu te revelo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise tática, meus amigos. Por que o Estevão não é artilheiro e líder de assistências do Campeonato Brasileiro à toa? O único jogador sub-17 na história do Brasileirão a chegar a 20 participações diretas em gol numa temporada tem muitas qualidades que podem ser destacadas. Mas uma delas explica o grande diferencial do garoto. E no último jogo contra o Grêmio, ela ficou muito clara e foi crucial para a vitória. Desde o início da partida, o Palmeiras enfrentou um Grêmio postado lá atrás, tentando negar espaços e fazendo de tudo para o Estevão não ser acionado em boas condições dentro da partida. Ele sempre era seguido de perto. E isso gerou, como vocês podem ver, erros do garoto em tomadas de decisão, na execução das ações em campo. Aqui ele tenta um passe vertical e erra, mas na sequência já muda o comportamento para pressionar o jogador do Grêmio, para forçar erro, para recuperar a posse do Palmeiras. Então, realmente, ele estava pilhado no jogo, ele estava intenso, mas aqui, um minuto depois, ele recupera a bola com mais espaço. Ele consegue um passe vertical para o Vega no primeiro momento, mas na hora de receber de volta, está cercado por três ali, acaba saindo com bola e tudo. E prestem atenção como nunca tem um cara só no Estevão, porque logo aos 21 minutos, ainda no primeiro tempo, ele recebe aberto, consegue o primeiro drible no Reinaldo, mas novamente tem três jogadores fechando a porta ali para ele e o garoto erra o passe. Aos 26, mais uma vez, parecia que viria uma boa oportunidade de finalizar, mas novamente, muitos jogadores cercando ele, a decisão acaba ficando uma bola mais tranquila para o Marquezine. E assim seguiu, meus amigos, nessa mesma toada durante todo o primeiro tempo. O Estevão era acionado ali pela direita, sempre bem marcado e estava numa noite em que ele errava um pouco mais do que o normal tecnicamente. Inclusive, a sua última ação com bola no primeiro tempo, aí aos 48 minutos, até arma um contra-ataque para o adversário. Então, realmente, era uma noite atípica na execução ali das ações. As finalizações não estavam dando certo, os dribles não estavam dando certo, e isso poderia acarretar numa avaliação de que era uma partida ruim do Estevão, se não fosse a principal característica dele. Meus amigos, não importa quantas vezes o Estevão seja acionado ao longo da partida, não importa quantas vezes ele erra um drible, ele erra uma finalização, ele erra um passe, uma tomada de decisão, no lance seguinte ele vai tentar de novo e de novo e de novo até acertar. É isso que faz ele ser tão especial. E o segundo tempo contra o Grêmio é um grande exemplo disso, porque ele seguiu recebendo a bola, ele seguiu sendo acionado nas mesmas condições, na ponta direita com a defesa do Grêmio postada, e ele seguiu partindo para cima, ele seguiu arriscando as jogadas. É esse comportamento que separa o Estevão de muitos outros jogadores, porque talvez o mais comum seria, depois de tentar tanto, de ser tão acionado, de arriscar tanto naquele primeiro tempo, você chegar para o segundo um pouco menos confiante, arriscando um pouco menos. Só que para o Estevão é o oposto, até porque ele não é um jogador que faz o comum, então ele vem para esse segundo tempo ainda mais vertical, contribuindo ainda mais com o jogo do Palmeiras, seja com passes clareando o jogo, seja com dribles no um contra um, com tentativas de finalização, o que for. Ele seguiu arriscando até conseguir. E meus amigos, vocês estão percebendo quantos lances eu estou mostrando do Estevão aqui para vocês. Isso é porque, nesse jogo contra o Grêmio, o Estevão bateu todas as suas médias de participação dentro do jogo. Por partida, o Estevão tem uma média de 4 chutes tentados no Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, ele tentou 7. A sua média de passes é de 25 por jogo. Contra o Grêmio, ele tentou 44, quase o dobro. A sua média de cruzamentos por jogo é de 2. Contra o Grêmio, o Estevão tentou 5, meus amigos. E de dribles, a média do garoto é de 10 tentados por jogo. Nesse, foram 14 dribles tentados. E para resumir tudo, o número de ações totais em média dele por 90 minutos é 64. Contra o Grêmio, o Estevão teve 92 ações dentro de campo. Claro que tem a ver com o contexto do jogo também. Foi uma partida em que o Palmeiras teve mais a bola, precisou mais do Estevão ao longo da partida. Mas vejam como nem se trata de uma partida em que o Estevão acerta muito. É uma partida em que ele aparece muito, ele não se esconde, ele insiste. Mesmo depois de erros técnicos. Inclusive, depois dos erros técnicos, ele tentou ainda mais. Porque o Estevão tenta 2 finalizações no primeiro tempo e no segundo tenta 5. Ele tenta 4 dribles no primeiro tempo e no segundo tenta 10. Então, o gol, ele é fruto direto dessa postura. Primeiro porque, no segundo tempo, ele já vinha buscando finalizações perigosas. A primeira delas exigiu uma baita defesa do Marquezine, né? Após uma tabela ali com o Rafael Veiga. Enquanto a segunda parou na trave. Então, ele já estava ali buscando esse gol. Mas também porque ele insistiu ao longo da partida em comportamentos positivos. Mesmo quando as coisas davam errado. Olha só que interessante. Desde o início do jogo, ele já fazia menção a tocar e vir para dentro quando a bola troca de corredor. Deixar outro jogador aberto para que ele fosse também opção para finalizar. Isso é muito interessante. Nesse lance aqui, vejam só como a jogada começa com ele, pelo lado direito. E quando a bola troca de corredor, vem para a esquerda, ele já entra, vem por dentro pedindo até a bola. Porque ele sabe da instrução que o Abel dá para ele. Que é, quando a bola está de um lado, o ponta do lado oposto tem que entrar na área para ser opção de finalização. Nesse lance, não funcionou. Mas aí entra, mais uma vez, a característica que faz o Estevão ser tão especial. Não funcionou na primeira, na segunda, na terceira. Vamos tentar uma quarta, vamos tentar uma quinta. Uma hora, a recompensa vem. O gol do Palmeiras surge justamente em uma bola para o Dudu, que é o ponto esquerda, em que o Estevão se posiciona nas costas do lateral do lado oposto. Pode parecer um gol simples, ele só empurra para a rede. Mas o desabafo do Estevão na comemoração acontece não só pelo contexto do jogo, mas porque foi um gol que veio depois de muita insistência e depois de muito arriscar. É esse comportamento que separa o Estevão de outros jogadores, inclusive do próprio Palmeiras. Falta isso para muitos jogadores. Comenta aqui embaixo para quem você acha que falta esse tipo de atitude e aproveita para deixar o like no vídeo. Porque se você está vendo até aqui, significa que você está curtindo, então dá o like aí para fortalecer. Está mais do que provado como essa atitude ajuda o Palmeiras dentro de campo, como isso aproxima o Palmeiras da vitória. E é natural que o jogo do time passe muito pelo Estevão, porque afinal de contas ele é o melhor jogador, ele é o cara que mais desequilibra, então é natural que ele seja mais acionado. O grande desafio, na minha visão, é a gente pensar como que o time pode ajudar o Estevão dentro de campo de novas maneiras, com novas ferramentas. Seja através de mecanismos coletivos para liberar um pouco mais o garoto, para que ele não tenha que enfrentar três marcadores no mesmo lance, ou através de outras individualidades, chamando a responsabilidade. Pode ser algo positivo também. Seja qual for o caminho, o Análise Verdão estará aqui para analisar taticamente, porque aqui a gente fala de tática e Palmeiras quase todo dia. Então, bicho, se você não quiser perder mais nenhum conteúdo, já inscreva-se aí, que aí você não perde nada, fica por dentro de tudo. E já que falamos de Estevão, deixo como sugestão você assistir essa análise tática aqui. Também ficou bem legal. É só clicar aí no vídeo para conferir. Tchau. Tchau.